Bom dia, gente. Vou compartilhar a minha tela aqui, tá? Eu vou tirar dúvida da Ana Clara, da Clara Dor. Sharing screen. E vamos lá. Tá aqui, ó. Isso aqui é a nossa terceira unidade, né? No nosso curso. E aqui tem o desafio da aula passada. O desafio da aula passada foi sobre dilatação, lembra? Dilatação. Então, quando a gente tá falando de dilatação, a gente tem uma expressãozinha, né? Eu passei na sala de aula com a equação da dilatação, né? Tem que só ver se é volumétrica, se é linear, não é? Vamos dar uma olhada aqui. Eu lembro que eu passei isso aí na sala de aula pra vocês. Você é encarregado... Tá aí, Ana, ó. Vamos lá, vamos começar. Você é encarregado de projetar uma ponte que deverá ocupar um comprimento total. Então, tem um comprimento lá. 50 quilômetros. A ponte. Putz, a ponte de 50 quilômetros. Ô, louco! Sério? A ponte de 50 quilômetros? É... Se eu complementar a ponte, ela vai ter que ter 50 quilômetros, né? Tem que ser o total. A ponte será composta predominantemente de concreto. Ok. Aí ele te deu o coeficiente de expansão linear, o alfa. 15 vezes 10 é menos 6 por grau Celsius, né? Concreto que poderia atingir uma temperatura mínima de menos 40 graus no inverno e máxima de 40 graus no verão. Para não haver problema com a dilatação, a ponte deverá ser dividida em vários segmentos conectados por juntas que permitam uma separação de até D, que é igual a 1,7 metros entre cada par de segmentos. Entendeu o que está sendo falado aí? É porque o seguinte, o cara quer fazer uma ponte de 50 quilômetros, né? Só que se ele colocar lá 50 quilômetros de concreto lá, se ele ocupar todo o espaço com concreto, quando a temperatura esquentar, esse concreto vai dilatar e vai rachar a ponte, a ponte vai emborcar, sei lá, a ponte vai criar flechas. É assim, né? Então, isso não pode acontecer. Então, o que as pessoas fazem é deixar vãos, os vãos de dilatação, né? Eles deixam vãos entre grandes placas de concreto, de tal forma que, quando esquente, essas placas, elas dilatem, né? E aí elas... Elas dilatem, quebrem, elas ocupam um espaço vazio entre elas, né? Então, a questão é justamente aí nisso, né? Em quantos segmentos a ponte deverá ser dividida? Então, tá aqui, ó. Aqui tem um padrão de resposta, eu mostrei pra vocês lá. Vocês não vão no YouTube, né? Pra olhar os negócios? Eu deixo lá pra vocês. Então, vamos lá. Ó, vamos chamar de E não, N maiúsculo, né? Não é número de mols, que a gente tava olhando na aula passada, né? Vamos chamar de N maiúsculo, o número de segmentos que a ponte terá, tá? A soma, a soma de todos os segmentos deve cobrir a distância total LP. Verdade. A soma de todos os segmentos, ó, gente, vocês entenderam aqui, né? Para não haver problemas com a dilatação, a ponte deverá ser dividida em vários segmentos, conectados por juntas que permitam uma separação de até 1,7 entre cada par de segmentos. Então, segmento aqui são os blocos de concreto, né? Por isso que a gente tá chamando de segmentos, né? Vamos chamar de N o número de segmentos que a ponte terá. A soma de todos os segmentos deve cobrir a distância total LP, tanto no inverno quanto no verão. A diferença é que nas temperaturas mais altas não haverá espaço entre os segmentos. Nas temperaturas mais baixas haverá a distância máxima permitida. A ponte de 1,7 metros. Se definimos L0 como comprimento mínimo de cada segmento, o comprimento máximo será o quê, gente? Olha, qual que é o raciocínio dele? Cada segmento tem o tamanho de L0. Cada segmento tem o tamanho de L0. L0 é o comprimento inicial, né? A gente não sabe. A gente quer justamente... Ah, não. A gente não sabe. L0 é o comprimento inicial, tá? Quando esquentar, Ana, quando esquentar, o que vai acontecer com esse comprimento? Ele vai dilatar, não vai? Vai dilatar. Por isso que quando, no verão, o comprimento máximo, então, no verão, quando dilatar, vai ser L0 mais ΔL. L0 mais a dilatação. Você lembra da fórmula do ΔL? O ΔL tem uma formulazinha. O ΔL tem uma formulazinha. A formulazinha da dilatação, né? A dilatação térmica. Se você olhar no seu caderno, isso provavelmente está na segunda aula, tá? Qual que é a formulazinha da dilatação térmica? Eu vou escrever aqui pra você lembrar, ó. Δ. ΔL é igual a L0. L0. Alfa. Alfa. Que é o... Oxi. L0. Alfa. Vezes ΔT. Vezes ΔT. Isso aqui é a forma de dilatação térmica, né? Eita, velho. Que é a formulazinha de dilatação térmica. Bora sim. Lembra dessa fórmula aqui, Ana? Olha aí. ΔL é L0. Alfa. ΔT. Quer dizer, L0 é o comprimento inicial. Alfa é o coeficiente de dilatação térmica. ΔT é a diferente temperatura que você está esperando, né? Então, por isso que ele está dizendo. Olha, no verão, quando estiver tudo quente, O comprimento de cada sessão vai ser esse, ó. L0 mais ΔL. Aí, quando você somar L0 mais ΔL aqui, Se eu somar aqui, ó. L0 mais ΔL. Deixa eu fizer assim, ó. Vou somar aqui L0 mais ΔL. Vai ficar assim, ó. L0 mais L0 vezes... Alfa vezes ΔT. Aí, ele colocou em evidência isso aqui, ó. Ele colocou em evidência isso aqui. Ele colocou L0 em evidência e ficou. L0 que multiplica 1 mais αΔT. 1 mais αΔT. Olha aí, ó. Então, isso que está escrito ali dentro. Isso aqui, esse L0 mais ΔL é o quê? É o comprimento da placa de concreto, né? Mais a dilataçãozinha. Mais a dilataçãozinha, né? Onde ΔT é 80 graus Celsius. Porque, lembrando, né? Na temperatura mínima, Esse negócio vai estar completamente descomprimido. Quer dizer, ele vai estar no comprimento mínimo, né? Esperado, né? Já que a temperatura mínima esperada no local é menos 40 graus. Então, quando chega no verão total, vai estar 40 graus Celsius, né? Então, a variação de temperatura é 80 graus Celsius. Entre inverno e verão, 80 graus Celsius de variação. Então, né? ΔT é 80 é a diferença entre temperaturas mínima e máxima. Dessa forma, a divisão do comprimento total em N segmentos no verão nos dá. Vamos ver aqui, ó. Olha o que ele escreveu aqui agora, ó. No verão... Ah, esse aqui é um raciocínio. Isso aqui não era uma fórmula, não estava pronta no livro. No verão, o comprimento total, o LP, o comprimento total da ponte, o comprimento da ponte, LP, o comprimento da ponte tem que ser igual ao quê? N vezes L0 que multiplica 1 mais Lt. Por quê? Porque esse L0 aqui, ó, que multiplica 1 mais Lt é o comprimento do vão mais... É o comprimento da peça de concreto mais o vão de dilatação, né? Agora, no verão, vão ter que ser N dessas coisas aí, né? Vão ter que ser N. Então, o comprimento total tem que ser N vezes o comprimento do concreto mais o seu vão de dilatação. Tá entendendo? Tá entendendo, Ana? Eu tô achando que eu vou... Ou eu vou reprovar ou eu vou trancar a faculdade. Não, pra que isso? Por que você iria reprovar? Tá difícil? Tá horrível estudar em AD, horrível. É isso aí, ó. É isso aqui mesmo. Vou conversar com você depois, Ana. Tá bom? Beleza, prof. Beleza, prof. Aí tem que manter o ânimo, né, Ana? Coisas acontecem na vida, nem sempre elas são como a gente espera. Mas a gente tem que seguir em diante. Reprovar você não vai, não. Você é boa aluna, preocupada, né? Isso aqui seria melhor eu explicar ele demonstrando, né? Peraí. Como é que eu faria isso pra você? Tá bem explicadinho, ó. Vou fazer os desenhos aqui. Vou tentar fazer desenho. Esse vai melhorar o seu entendimento. Ó. Tá enxergando aí? Uhum. Digamos que isso aqui... Isso aqui seja o comprimento da ponte, ó. Eu quero ligar, eu quero fazer a ponte entre esse cara e esse cara aqui. Esse comprimento aqui total, esse comprimento aqui total, que ele tá chamando de LP. É o comprimento da ponte. LP. O comprimento da ponte. Tá? O comprimento aqui é o comprimento da ponte. Acontece o seguinte. As placas de concreto... Digamos que eu tô fazendo uma visão aqui de uma placa de concreto, visão superior, ó. A placa de concreto, no inverno, ela tem uma temperatura. No verão, ela vai dar uma aumentadinha, né? No verão, ela vai mudar. Ela vai crescer um pouco aqui, ó. Ela vai crescer um pouco. Entendeu? Então, a gente tá chamando esse comprimento aqui inicial da placa de concreto, a gente tá chamando isso aqui de L0. É o que a gente tá chamando de L0, ó. Aqui é o que a gente tá chamando de L0. E esse é outro pequeno pedacinho aqui, ó. Ai, já não deixou doendo nenhum. Oi? Não, nada não, professor. Esse outro pedaço aqui, viu, Ana? Esse aqui é o ΔL. Então, a situação é bem essa, ó. No inverno, o comprimento inicial é L0. E quando esquenta, vai aumentar um pouquinho a minha placa de concreto. Vai virar aqui L0 mais ΔL. Então, isso aqui é pra cada bloco de concreto. Você entendeu o que ele quis dizer no enunciado? A gente não pode construir a ponte inteira desse jeito aqui. A gente tem que separar ela em pedaços em que vai ter o vão, né? Vai ter esse pedaço aqui, esse vão aqui, né? Vai ter o concreto e a gente tem que deixar livre um espaço lá pra ela poder dilatar. Só que eu vou ter quantos desse aqui? Pra fazer a ponte, na verdade, eu vou fazer quantos desse aqui? Não sei. Por isso, eis a questão do exercício, né? Eu vou ter que pensar aqui assim, ó. Eu vou ter que pensar o seguinte. No verão, eu vou ter que fazer vários desse trequinho aqui, ó. Eu vou ter que fazer vários desse aqui. Um pertinho do outro aqui, ó. Pra construir minha ponte. A ponte vai ter que ser construída assim, ó. Tipo assim, entendeu? É assim que é feito na vida real. Minha ponte vai ter que ser construída assim, ó. E a questão é, quantos segmentos desse aqui eu vou ter que criar? Quantos segmentos desse aqui eu vou ter que criar? Eu não sei. Só sei o seguinte. O raciocínio dele é o seguinte, ó. No verão... No verão... No verão... No verão... Vezes o comprimento desses caras aqui, ó. Tem que ser igual ao comprimento total da ponte. É isso que eu estava dizendo. No verão, né? Que é quando vai estar mais dilatado. Então, N desses caras aqui vai ter que ser igual ao comprimento da ponte. É isso. Esse é o raciocínio até agora. Bom dia, João. Esse é o raciocínio, tá? N desses caras vai ter que ser igual ao comprimento da ponte. Essa que é a ideia. É isso que ele escreveu aqui agora nessa equação, ó. Agora, a divisão, então, né? A divisão da ponte no inverno vai nos dar... O comprimento total tem que ser igual a... É porque é o seguinte, ó. Joana. Isso aqui é um problema antigo, né? Como é que é... Como que acontece na vida real? Quantos vãos nós vamos ter, né? E quantos pedaços de concreto a gente tem? É assim que funciona, não é? Olha aqui, ó. Presta atenção nesse desenho meu, que esse desenho meu veio a calhar. Veio bem na hora certa. Já bem que a gente fez ele. Deixa eu pegar aqui um jeito de ver isso aqui melhor. Pera aí. Olha aqui, ó. Ana, se a gente tem aqui no lado esquerdo, que eu tô pintando em amarelo aqui, uma das extremidades da ponta, da ponte, e esse outro lado aqui é a outra extremidade da ponte, a gente vai ter concreto, vão, concreto, vão, concreto, vão, concreto, vão, assim por diante, né? Aqui no final, Ana, ó, aqui no final a gente vai ter um concreto conectado com a ponte, não vai? Vai. Então quer dizer que na situação do inverno, né, a gente vai ter que pensar em termos de quantas placas de concreto e quantos vãos nós teremos. Também é verdade pro verão, né, mas assim, pro inverno isso aí vai dar um comprimento mínimo, né, isso aí vai dar um comprimento mínimo. Olha, por isso que ele tá dizendo aqui, ó, a divisão da ponte no inverno, o que que vai ser a divisão da ponte no inverno? Eu vou ter N placas de concreto, né, então N vezes L0 são as N placas de concreto, ó, uma, duas, três, assim por diante, né? Eu vou ter N placas de concreto e N menos um vezes a distânciazinha D. N menos um vezes a distância D, pois existem N menos um espaços de comprimento D entre N segmentos de comprimento N e L0. É isso que ele tá dizendo, ó. Se eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze placas de concreto, eu vou ter simplesmente dez espaços entre essas placas, né, não é, Anos? Você concorda? Sim, concorda. Porque aqui na última, aqui na última placa, aqui não vai ter o vão, né, não vai ter o vão. Então tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez espaços, né? Eu só tenho onze placas de concreto e tem dez espaços entre elas, porque na última extremidade não precisa de ter espaço, né? Então, aí dá origem a essa equação aqui, ó. Então, pegando essa equaçãozinha aqui e substituindo lá na primeira, a gente obtém essa expressão de onde a gente quer o N. E aí a gente obtém o N como sendo 36,25, arredondando pra cima, né? Trinta e sete segmentos, então. Esse exercício aqui, ele tem um raciocínio mais complicado, né? Ele não é um exercício fácil, não. É um exercício difícil. Engraçado, os desafios em geral são fáceis, né? Mas esse aí vem um pouco mais difícil. Tem que raciocinar no verão, no inverno. É isso. A chave desse exercício é, primeiro, obter essa expressão aqui. Entender essa expressão aqui do verão, o que acontece pro verão, ó. Essa aqui de cima. Então, esse NL0 é a placa em si, não só o vão. A quantidade de placas. Exatamente. NL0 é a quantidade somente das placas, porque L0 é a quantidade da placa, é o tamanho da placa no inverno, né? E vezes N, N maúscula é o tanto delas. Então, isso aí é o comprimento total das placas de concreto. Aí, se você soma... E esse N menos o que mesmo? Isso tem que ser o LP. Oi? Esse Dzinho é o que mesmo? É a distância? Esse Dzinho é esse espaçamento entre elas aqui, ó. O que tá aqui é essa partezinha. Ah, espaçamento. É o espaçamento entre elas, né? Que tem que ser até 1,7 metros, né? Nossa. Então, no lugar desse D aqui, Dzinho, eu substituí 1,7 metros, porque tava escrito aqui, ó. Separação de até D, que é igual a 1,7 metros. Aí, quando você pega essa equação aqui e junta com essa equação aqui, ó, né? Você elimina o LP, você iguala os LPs aqui e isola o N. Aí, isolando o N, você encontra essa equaçãozinha aqui, ó. Esse Dzinho é bem interessante. Esse Dzinho é bem interessante. Nunca tinha pensado nele. Mas é bem interessante, tá? É, o coordenador... O coordenador, não. O representante de sala tá aí? Precisava te falar com o representante de sala. Cadê o representante de sala? Hum, faltando aula. Eu acho que é o Misael. O Misael tá aí? Misael não. É porque não tá dando pra enxergar, porque agora eu tô compartilhando a tela com vocês, né? É, precisava que ele estivesse aí. Nossa, tava dando muita gente antigamente. Agora tem quantas pessoas? Será que é começando às oito? Sim. Só preguiça. A gente não tá de férias, não, gente. Tá tendo aula normal, ué. Ah, tem 17 participantes. Aumentou. Nossa sala não é tão grande assim, mas 17. Dá pra ter mais, né? Toriana. Brenda. Brenda já tinha entrado. Guilherme Augusto. Foto dele é num bug. Gabriel Inácio. Isaac. Luan. Graziele. José William. Que bom que vocês estão aí, gente. Então, vamos continuar aqui. Adorno, senhorita Adorno. Você viu a resolução, então? A resposta dá 37, claro. Fiz aqui com vocês, tá? Se quiser, eu mando esses slides aqui pra vocês, ó. Um negócio na minha frente aqui. Coisinha de criança aí no fundo. Se quiser, eu mando esses slides aqui. Não sei se vai ajudar, mas tem um slide de resolução desse problema. Acho que não vai ajudar muito aqui, não, né? Eu não fiz o problema. Eu tava só acompanhando aqui o que tava acontecendo aqui na página, né? Fiz esse sim. Nossa. Tá bom? Então, esse aí foi o desafio da aula passada. Tá bom? Olha, gente. Eu vi aqui... Eu vi aqui muito pouca gente entrou aqui na unidade 3, né? Isso aí ruim, hein? Tem 17 pessoas aqui. Olha aqui, ó. Vocês têm que entender que de agora em diante... Então, aproveitar e falar isso aqui pra todo mundo, né? Aí vocês... Eu quero fazer um grupo no WhatsApp com a turma de vocês. É por isso que eu tô procurando um representante de sala, tá? Eu quero fazer um grupo no WhatsApp com a turma de Física 2. Eu quero fazer um grupo no WhatsApp que eu não tinha feito ainda, né? Pra gente ir conversando melhor. Assim, vocês vão ficar em hora nenhuma, ficar em dúvida, né? Assim, do que fazer. Por exemplo, a Ana, se a gente tivesse um grupo lá, ela poderia ter perguntado sobre o desafio antes. Eu já tinha feito, mandado pra ela. Olha aqui, né? O Google Class, professor. O link do quê? De um grupo? É, de um grupo da WhatsApp. É, o problema é que eu não tenho nenhum de vocês aqui. Me passa o telefone alguém aí. Dá pra começar, pra ter umzinho, né? Alguém me passa o telefone que eu vou criar aqui agora, então. Esperando. Pode anotar, hein? Pode colocar aqui no... Bom, qual é o seu nome? É Vinícius? Sim, Vinícius. Coloca aí. Vinícius Queiroz. Vinícius Queiroz. Física 2. 4. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode. 9, 8, 4, 5, 7. 9, 1, 4, 7. 9, 8, 4, 5, 7. 0, 8, 17. Ixi, peraí, cara. 9, 8, 4, 5, 7. 0, 8, 17. 0, 8, 17. Tá bom. 9, 8, 4, 5, 7. 0, 8, 17. É, DDD, 6, 2. Isso. Vinícius tá aqui. Tudo bem. É, eu vou criar aqui o grupo daqui a pouquinho, tá? Só ver aqui. Vinícius Queiroz tá aqui. Vou mandar um oi aí. Mandei. Agora eu vou criar aqui o grupo, né? Vamos lá no grupo mesmo, lá no outro já. Novo grupo. Grupo. Vou colocar o Vinícius. Queiroz já, né? Nome do grupo. Física 2. Matutino. Segunda. Criar. Tá criado. Agora eu vou vir aqui. Convidar via link. Copiar link. Vou colocar aqui. Excelente. Muito bem. O Isaac também mandou o grupo, o telefone ali, mas eu, por enquanto eu vou só pegar aqui. Vou pegar isso aqui agora, já que eu vou colocar aqui no nosso sistema, né? Nosso sisteminha aí. Porque, pessoal, a nossa plataforma, ela tem que ser utilizada. Eu ia mostrar ali pra vocês. Eu ia mostrar pra vocês ali que a plataforma tá sendo muito pouco utilizada, né? Criar atividade de aprendizagem. Vou colocar aqui o URL. Então, eu tô colocando o link aqui, ó. Link para o grupo do WhatsApp. Link pro grupo do WhatsApp. WhatsApp. Desaparece lá embaixo. Vou colocar lá no outro Física também, porque eu tenho dois Físicas, né? Uma pra turma de Engenharia de Produção, outra pra turma de Engenharia Civil. Eu vou colocar aqui já o outro. As duas. Puxa. Link para o grupo do WhatsApp. Apareceu aí, pessoal? Olha, eu vou parar de usar... Vou parar de usar esse... Google Class. Vou usar só depois. Vou avisar pra vocês pra usar o Google Class. Quando eu vou usar, né? É porque vocês têm que usar essa plataforma. Eu vou deixar ele aí, mas eu tô falando só que eu não vou usar ele assim, então, sabe? Quer dizer... A gente tá viciado nele, né? E a gente tem que usar essa plataforma aqui, porque na plataforma, não sei se vocês viram, aparece pra mim quem entra e quem não entra. Isso é importante pra mim manter, por exemplo, a chamada de vocês, né? A chamada é feita resolvendo esses desafios, né? Fala, meu querido. Pode falar. Mas a questão é porque é o seguinte. Tudo que o senhor posta no Google Class, ele notifica a gente. Já a plataforma não notifica, entendeu? Então, aí fica ruim essa questão. Eu entendo realmente essa questão da chamada e tudo mais. Só que o Google Class notifica sempre que tem algo novo, entendeu? E a plataforma já é uma imensa função. Então, e se eu te falar que a nossa plataforma também notifica? Ah, então... Ela também notifica. Tipo assim, mas eu tenho que... A professora Carol ensinou lá pra gente, como é que faz pro sistema enviar as notificações. É que eu não aprendi ainda. Se tem um jeito... Eu tenho que fazer alguma coisa aqui acontecer. Onde que teria... Não, aí seria topíssimo. Perfeito. É. Pois é. É, não. Porque a nossa plataforma é bacana, cara. Ela tem como mandar a notificação sim. Vou propor ali no grupo dos professores e vou ensinar pra vocês. Tá? Não, tão perfeito. No intervalo agora eu faço isso. Porque 8h40, essa live aqui vai desligar, né? Porque ela dura só de 30 a 40 minutos. Falta 4 minutos aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar. Falta 4 minutos pra live, né? Acabar, né? Pra esse tempo aqui. Mas o link da segunda live já tá feito, né? Pra 8h45. Aí eu vou ver se nesses 5 minutinhos a gente... É... Eu vejo isso, né? Como é que faz pra enviar pra vocês as notificações. Realmente, é. As notificações é tudo mão na roda, né? Tá bom? Ana, sua dúvida foi tirada? Espero que sim. O link do WhatsApp já tá aqui, né? Sei aqui. Três pessoas já entraram aqui, já. Essas pessoas. Vamos olhar. É... Pessoas. Aí é uma moça. Moça das três. Uma das três. Como é que é o nome dela? Ana Clara. As outras duas. A menina que tem medo do coronavírus. Estava, né? Com medo do coronavírus. E ela. São as três. Muito bem, muito bem. Ótimo. Então, vamos ver nossa matéria aqui, ó. Nossa aula de hoje. Bem que vale a pena. Agora, falta só dois minutos pra essa live. Não vale a pena começar isso agora, né? Vamos já começar no próximo pedaço de aula. Enquanto isso... Deixa eu ver aqui. Aqui no nosso... Na nossa aula de... No nosso sistema, gente. Como eu tava dizendo pra vocês, Quando eu venho aqui em conteúdo da disciplina E entro, por exemplo, aqui, ó. Na unidade 3. Expansão térmica. É um negócio que a gente já viu, né? Passei o desafio da unidade 3 pra vocês na aula passada. Quando eu entro, gente, olha só. Aparece direitinho aqui pra mim Todo mundo que acessou, né? Aqui, ó. Teve 16 acessos ao desafio. Quer dizer, 16 pessoas olharam o desafio. Só que 6 pessoas realmente acessaram lá, né? Escreveram lá. Então, dá pra eu ver quem fez isso, entendeu? Dá pra eu ver. Aqui, ó. Eu posso fazer aqui. Relatório analítico de acessos. Eu clico aqui, ó. Aí ele vai mandar uma planilha. Posso abrir com o Excel essa planilha. Tô mostrando pra vocês como é que é, entendeu? Então, usar essa plataforma é bem importante pra todo mundo, né? Então, olha aí, ó. 62% dos alunos não usaram. Professor, eu não fiz porque eu não tive tempo. Muito tempo pra fazer. Você fez porque não teve tempo? É. Olha aqui, ó. Não, sabe o que é o pior? A gente descobre aqui que é o seguinte, ó. Teve aquele acessos lá, mas aí... É... Você vai ver aqui, a mesma pessoa entrou várias vezes. O Gabriel entrou várias vezes. Olha o tanto que o Gabriel entrou aqui, ó. Olha o Gabriel fazendo aqui as coisas, ó. Olha o Gabriel. Olha o Gabriel. Aí depois tem o Guilherme. Entrou mais tantas vezes. Mônica, Samuel e Sara. Sara Cardoso. Então, teve seis alunos entrando no desafio. Dá pra eu ver quem são esses seis ali. Vocês viram, né? Então, é por isso que acho que os professores devem estar falando pra vocês. A gente vai usar essa... A gente vai usar essa informação aqui do desafio pra fazer a chamada. Por isso vocês têm que fazer, gente. Entra aí agora nesse intervalo. Todo mundo que tá aí, porque tem 16 pessoas aqui comigo, né? Entra aí, gente, e faz esse desafio seis. Vocês acabaram de ver a resposta. A resposta dá 37. Se quiser eu coloco aqui a resposta pra vocês de novo. Não tem problema. O importante pra mim é que vocês façam. Não tem nenhuma dificuldade sendo imposta pra vocês. É só fazer. Tá bom, gente? Tá aí, ó. Aqui a resposta tinha. Se quiser eu coloco. Tira a foto aí da tela. Já escreve aí no... Já escreve aí na resposta pra mim, tá bom? Então, vai desligar aqui. Tem menos de um minuto, tá? Então, já vou dar tchau aqui. Então, pode mandar aí anexo? Oi? Pode mandar aí anexo? Pode. Pode sim.